Boa noite, o Ministério Público Federal pede perda de benefícios concedidos a Delcídio do Amaral em colaboração premiada. Repórter Viviane Novas com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ex-senador Delcídio do Amaral foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de oferecer R$ 50 mil por mês ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, para que ele não fechasse acordo de delação premiada. Segundo o Ministério Público Federal, Delcídio do Amaral mentiu sobre os fatos que levaram à abertura de ação penal contra as sete pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, entre elas o ex-presidente Lula e o banqueiro André Esteves. O MPF também pede que Delcídio seja condenado. Viviane, nas mesmas alegações finais, o Ministério Público pediu a absorção do ex-presidente Lula e de André Esteves, no caso envolvendo o Nestor Severo, não é isso mesmo? É isso mesmo, William. Pois é, o ex-presidente Lula e o banqueiro André Esteves também foram acusados de tentar comprar o silêncio de Nestor Severo com base na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. O Ministério Público Federal diz que não há provas de que os dois cometeram o crime de obstrução de justiça. Essas são as alegações finais da ação penal que o MPF entregou à Justiça Federal aqui em Brasília. William. Obrigado, Viviane. Obrigado. 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 Obrigado.